O que é que vocês pegaram a roupa igual? Eu mandei o estilista fazer. A minha. Você copiou da Geise ou da Lívia Andrade? Da Lívia. E o farol aceso? Você copiou de quem? Estou excitada. Dá uma volta, Geise, peraí. Por que você está com o vestido igual de todo mundo, igual da Lívia Andrade? Não é transparente, tem um pouco embaixo. Entendi. Não é igual de todo mundo, é para emagrecer. O recorte sem laterais, eles dão uma aparência visivelmente mais magra. Então, na verdade, é um truque da moda. Entendeu? Incrível. Agora, vem cá. Você começou aquela dieta da marmita e na primeira dieta você me esquece a marmita. Que legal. Ainda aposta. Pois é, eu tenho que ficar me lembrando da marmita. É porque eu não estou acostumada a marmitar, né? Então é algo diferente. Mas é legal marmitar, está me ajudando muito. Gente, você me matou de rir hoje, sabia? Eu que eu. Você como jurada está arrasando. Olha, eu tento ser uma jurada séria. Aí vocês colocam a íris atrás de mim, a minha azucra e não. Não sou eu. Está todo mundo comentando de cada detalhe, de cada roupa. Realmente. É um evento muito amoroso. Esses vestidos são caríssimos. Há toda uma preparação. Elas se preparam o ano inteiro para esse evento. Então é um evento muito especial. Eu não estou conseguindo fazer uma entrevista com vocês. Tanto é vontade rica. Juro. Fala sério. Ô, Geis, é verdade que você vai montar um blog agora para a classe C? É, exatamente. É um blog com dicas de moda, pincelado, cabelo. Mas por que a classe C tem que usar diferente da classe A, B? Não, não é usar diferente. É porque quem tem um custo de vida um pouco mais abaixo, não consegue um vestido de 3, 4 mil reais. É uma coisa que é fora da nossa realidade. Eu também. Eu estou no da classe C, então. Eu não dou 4 mil reais no vestido, porque eu não estou louca. Mas eu dou 200. Então, eu acho que essa é a diferença da classe C e da classe A. Chegou uma boneca. Olha que linda. Eu acho que não é o preço. Não seria o bom gosto? Claro. É, com certeza. Só que, às vezes, você paga muito caro por uma roupa pela marca dela, pela etiqueta. Tem como montar looks mais baratos e legais também. Acho que o blog é legal por isso, pra dar dicas. Ah, aí sim. Mas essa é a ideia do blog. É ajudar. Eu só quero ajudar. Amar sua vida, amar sua vida, tem o placer mais profundo que o sabor de suas becas. E aí E aí Obrigado.